Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um capítulo de Julgamento de Atlântida, o terceiro e último episódio da DLC O Destino de Atlântida, aqui no jogo Assassin's Creed Odyssey. E vou mostrar aqui pra vocês hoje o local de mais uma revelação. Eu vou entrar aqui, vou explorar, eu vou encontrar a revelação pra mostrar pra vocês. Olha que legal, tem uns vasos gigantescos e inquebráveis aqui. Então vou mostrar a revelação pra vocês, na saída eu mostro o local no mapa. Existem três revelações, a primeira mostrei pra vocês no final do meu vídeo passado, tava meio escondida a revelação, tava bem no cantinho do mapa. Já já eu mostro pra vocês aí onde está essa segunda revelação. E tem uma terceira revelação que eu não sei onde está, quando eu encontrar também eu mostro pra vocês, é claro. E você que já chegou aqui no vídeo, já deixa o seu like aí, revele-se também, clica aí no gostei, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou Léo, Engel ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho, deixa o sininho ativado aí, pra você ficar por dentro das novidades, senão você se perde aqui do canal. Então eu tenho um monte de informação aqui, eu preciso subir o meu nível de informações. Em tese, eu tenho uma barrinha agora geral de informações. Então existem várias coisas aí que são apresentadas no mapa ou na tela, se eu me aproximo também, são apresentadas com um iconezinho laranjinha. Cada vez que eu interajo com essas coisas, com o ícone laranja, como com essa esfera holográfica que tá aqui, ó, a minha esquerda, né, cada vez que eu interajo com uma dessas coisas, eu aumento o meu nível de conhecimento. Em tese, quando eu chegar no máximo aqui de conhecimento, dentro dessa barrinha que eu posso ampliar, é claro, e alguém já me viu ali, quase me viu. Então quando eu expandir o meu conhecimento, em tese eu vou despertar o sexto sentido. No sexto sentido, então, será despertado aqui, vamos ver como é que isso vai rolar, como é que isso vai acontecer. Continuando o que eu estava falando pra vocês, da história da origem do universo, de acordo com a mitologia grega, que começa com o caos. Então no início só existia o caos. O caos que eu falei pra vocês, que caos significa separação, cisão, divisão. Então o caos só existia ele, pra ele dar origem a outras coisas, ele precisava se separar. Tudo veio do caos, tudo que existe hoje veio do caos. Então claro que o universo foi desenvolvendo novas maneiras das coisas serem criadas. Mas tudo veio originalmente do caos, de acordo com a mitologia grega, e isso faz todo sentido dentro da física, dentro da cosmologia também. Então você tem o caos, o caos se separou, foi dando origem a várias coisas, que seria como se fosse o Big Bang, né? O Big Bang se separando, dividindo toda aquela matéria e dando origem a várias coisas. Caos teve vários filhos. Ele teve Erebo, teve Gaia, teve Tártaro, que eu falei pra vocês no meu vídeo anterior, teve Nyx e teve Eros. Eros é muito importante, porque Eros, tem até o Eros Ramazote, né? Tem músicas muito bonitas do Eros Ramazote. Se você não conhece, conheça, que vale a pena. Eros é dito que ele é o deus do amor. O deus do amor talvez seja uma simplificação e uma romantização de quem seria Eros, né? Eros é o nome grego, o romano é o cupido. É aquele molequinho de bunda ali fora que fica atacando flechada nos outros. Não sei como que isso pode ser amor. Não sei que ele era de esquerda, né? Que amar é matar os outros, meter uma flecha na cabeça dos outros. Mas beleza! Tô brincando, claro, né? Então Eros é o nome grego, o nome romano é o cupido. Eros não é bem o amor. Eros seria o contrário do caos. Então você tem o caos que deu origem a filhos, um desses filhos é o Eros. E o Eros seria não bem um contrário. A mitologia fala nessa questão de contrário, mas eu diria que Eros seria uma evolução do caos. Então você tem o caos, que os caos dão origem a tudo, mas o caos só pode dar origem a outras coisas a partir da divisão. O caos a princípio ele é o todo, ele é tudo, ele é tudo que existia. Só ele existia, só o caos. Tudo veio dele, só que ele só pode dar origem a outras coisas a partir da divisão. Ele se divide e dá origem a outras coisas como células que se dividem aí. Eu lembro de ter estudado esse negócio de meiose, metose na escola. Eu não era muito bom nessas coisas, de biologia eu não era... Também não tive bons professores, né? É bom citar isso aí, fiz escola pública. Eu fui saber o que era... Na verdade eu tive, vai um outro bom professor na escola. De, sei lá, 100 professores que eu tive em 11 anos em colégio público, primeiro e segundo grau. Eu não consigo contar 5, mas tive uma professora de português muito boa, Ana Lúcia, se eu não me engano. Uma professora de geografia muito boa também. A professora do primeiro ano que eu tive, que era muito boa. E... esqueci o nome dela. Agora. Quando eu terminar o vídeo eu vou lembrar. Mas não consigo, talvez não consiga encher uma mão aí, 5 dedos aí, de professores bons. E tem muita gente também que fala isso, ah, eu não sou bom nisso, eu não sou bom em física, eu não sou bom de matemática. E aí eu vou ensinar a pessoa e eu vejo que a pessoa é boa. Ela entende, ela tem até facilidade. Então às vezes não é que a pessoa é boa, às vezes o professor é ruim. Porque em vez de você ter um matemático dando matemática nas escolas, você tem um pedagogo dando matemática. Se o cara fez pedagogia, geralmente é porque ele não gosta de matemática. Ele não entende. E você não ensina o que você conhece. Você ensina o que você domina. Você tem que dominar pra ensinar. Não é ler um livro lá, dar uma estudadinha e tal e vou ensinar, vou dar aula. Isso não existe. Que é o que pedagogo faz. Então você pega um pedagogo, manda ensinar matemática. Pega um pedagogo, manda ensinar física. Pega um pedagogo, manda ensinar biologia. Pega um pedagogo, manda ensinar, sei lá, geografia. História. Eu não quero um pedagogo ensinando matemática. Eu quero um matemático ensinando matemática. Eu quero um físico ensinando física. Eu quero um biólogo ensinando biologia. E aí é mais fácil eu pegar esse cara e ensinar. Lógico, às vezes as pessoas não têm didática, mas um monte de pedagogo que eu conheço também não tem. Mas claro que você pode ensinar pra essas pessoas didática. É muito mais fácil ensinar didática pra um físico do que ensinar física pra um pedagogo. É bem mais fácil. Então tem essa questão aí também. Que eu falo que eu não era bom em biologia, mas também não tive nenhum professor que prestava de biologia. Na faculdade que eu fui aprender o que era, professores bons mesmo. Só na faculdade que eu fui descobrir isso. Bom, continuando a história. Então eu diria que Eros é uma evolução. Como aconteceu na natureza. Como aconteceu com a vida. A vida meio que repetiu o que aconteceu na não vida. Podemos até dizer assim de acordo com a mitologia grega. Então primeiro surgiram os seres que eles evoluíam, eles se reproduziam a partir deles mesmos. Então você tinha uma reprodução assexuada. Depois apareceram seres não, como o ser humano, né? Claro que veio muito depois. Você precisa de um homem, de uma mulher, os dois juntos conseguem reproduzir. Conseguem dar origem a um filho. Eros era isso aí. Então a partir do momento que você tinha o caos, que era a divisão, Eros era a união. Então você tinha a reprodução a partir de duas pessoas. Então por isso que fala também que Eros é o contrário do caos. Mas eu não diria que Eros é o contrário do caos. Eros seria a evolução do caos. Então você tinha primeiro o caos, que precisava se separar para dar origem a outros, para se reproduzir. E depois com o Eros que ele juntava, ele unia. Ele não separava mais, ele unia. Depois até apareceu Anteros, né? Anteros, até se usa muito essa palavra anti, né? Anti-herói e tal. Isso vem do grego também, como quase tudo. Vem do grego. O Antero, que você tem o Eros, o Antero. O Antero não é irmão de Eros, tá? Ele veio bastante tempo depois. O Antero seria, assim como o Eros é considerado o deus do amor, o Antero é considerado o deus do amor correspondido. Então você ama Eros. Aí quando a pessoa te ama de volta, é Anteros. Aí o amor correspondido. Então você tem essa união. Aliás, diz que Anteros, ele inclusive punia as pessoas que não correspondiam ao amor verdadeiro. Quando você tem um amor verdadeiro. Lingote de adamante, que é um metal precioso, que constitui a essência de todas as partes do Éden. Olha só. Todas as partes do Éden, então tudo que a gente já viu na série Assassin's Creed aqui relacionado com as armas, os artefatos do Éden, todas são feitas aí com esse adamante. Bom, continuando. Então você ama de verdade uma pessoa. Falando em amor, não paixão, né? Você ama de verdade uma pessoa. Aí essa pessoa não corresponde, esse amor verdadeiro. Dizia que Anteros, ele punia essa pessoa. Ia ser gente pra caramba punido hoje em dia, porque é um mundo de muito amor não correspondido. Fala a verdade. É um mundo de muito amor não correspondido. Bom, continuando. Então Caos teve outros filhos, né? Caos, ele teve, por exemplo, Erebo, que eu falei pra vocês. Erebo seria... Como que eu vou traduzir Erebo pra vocês? Seria Darkness, me faltou a palavra em português agora, caraca. Se eu terminar o vídeo, se eu parar o vídeo, seria como as trevas, né? A escuridão, vai. Darkness não seria bem escuridão, seria como as trevas mesmo. Então Caos também deu origem às trevas. Então imagina que você teve aquela explosão, né? O universo ainda, ele tava se expandindo, era escuro, porque se acreditava que qualquer luz tinha sido formada, ela tinha ficado presa ali num determinado lugar, até criar condição pra que ela escapasse. Então deu origem. Caos deu origem a Erebo. E deu origem a Nyx também. Nyx seria a noite. Então numa pergunta, como o pessoal fala, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ninguém sabe a resposta. Quem falar o que veio primeiro, a noite ou o dia? De acordo com a mitologia grega, a noite veio primeiro. Nyx veio primeiro. A noite veio primeiro. Então você tinha a noite. Não fazia sentido ter dia. Pra ter dia... Aí que dá. Aí que fica confuso a mitologia grega. Vamos pegar mais uma bagacinha aqui. Não sei por que tem aquele Lambda ali. E umas coisas muito loucas aí embaixo. Tem até um símbolo ali embaixo, parece do Sony Vile. E a punição de Cronos. Várias coisas de Cronos aqui que nós temos. Bacana. Olha a minha sequência de conhecimento lá embaixo. O canto inferior direito apareceu. Vocês viram? Apareceu ali embaixo. Deixa eu ver essa nova habilidade aí. Tá aqui. Designa essa habilidade pra usá-lo. Invoque o poder de Cronos, criando uma réplica ameaçadora que realiza um ataque furtivo. E causa 100% de dano de assassino. Caramba, é o maior dano que eu tenho de assassino. Essa habilidade vale muito a pena. Vale muito a pena. Essa aqui vale a pena, hein? Eu acho que eu vou até trocar uma habilidade por essa pra ver como que ela funciona. Porque essa aqui, a princípio, vale muito a pena. Eu gostei dessa habilidade aqui. Y, vamos colocar aqui em cima que eu não tô usando quase essa habilidade. Prontinho. A punição de Cronos. Olha que legal. Eu posso matar alguém com o poder do assassino, que é um baita de um poder. E acho que ninguém nem vai me ver. Bom, vamos tentar usar isso aqui e vamos tentar descobrir. Então, imagina que você tem um universo sem estrela, sem nada. Porque pra fazer sentido o dia... O que é o dia? O dia é quando você tá sob a luz do sol, né? A luz do sol tá incendida sobre você ou incendindo sobre o local ali onde você está. Isso é o dia. Então, em tese, não faz sentido falar em dia sem ter sol. A partir do momento que o universo foi criado, demorou pros sóis aparecerem, pras estrelas aparecerem. Nosso sol é uma estrela. Isso demandou tempo. Isso levou um tempo. Então, a partir do momento que você teve o Big Bang, a explosão, você tinha um monte de partículas lá, que elas foram se unindo até formarem... Imagina que você tinha um monte de partículas. Nem vamos falar de partículas subatômicas. Mas você tinha lá prótons, nêutrons, elétrons e tal. Isso também demandou tempo pra se formar. Essas partículas começaram a se unir pra formar os primeiros átomos, os átomos de hidrogênio. Esses átomos foram se aglomerando por causa da gravidade. A princípio, outras interações devem ter sido importantes também, porque você não tinha muita massa assim concentrada. Então, outras interações elétricas e tal devem ter sido importantes. Mas devido à massa, começou a se acumular. Esse hidrogênio começou a se acumular, se acumular, se acumular, se acumular, se acumular. Isso demorou tempo, demorou tempo, demorou muitos anos. Até, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa, rapidinho onde eu tô, ó. Então, vocês estão vendo aqui onde eu tô, é aqui que está essa bendita dessa revelação. Mais um lugar escondidinho na borda aí do mapa, na borda de Atlântida. Depressa, me siga! E confiar em uma estranha? Não sou uma estranha, sou eu, Piss, e venho te observando. E isso não é nada suspeito. Eu vou largar o fingimento. Eu tenho treinado para ser como você. Mas treinar não basta. Você é mais que uma guerreira. O sangue dos deuses corre pelas suas veias. Achei que preferissem isso em Atlântida. Os isso podem mesmo ser divinos, dada a forma que governam. Frios, calculistas, indiferentes ao esforço do povo abaixo deles. Mas não é só o sangue dos isso que te torna especial, não é? Tem mais alguma coisa. Bom, me diga você. Estou falando disso. Sua lança. Eu quase decapitei o último homem que olhou para a minha lança. Devolva já! É claro, de casta. Eu só estava me exibindo. Então, o que você quer de mim? Eu estou envolvida com Atlas. Ele teme levar nosso relacionamento a público. Diz que sou uma fraqueza que inimigos podem aproveitar e por isso guarda segredo. Espera, você está apaixonada por Atlas? Pela minha experiência, não sei se homens isso amam mesmo. Seja como for, preciso que ele veja que posso ser a força dele. Nossa parceria pode ser uma chave para fechar o vão entre os isso e os humanos. Seu amor é estratégico. Se nossa relação vier a público, podemos casar e eu posso governar o distrito ao lado dele. Influenciar políticas e acalmar as tensões entre os dois grupos. Mas, enquanto eu for uma mera humana, nada vai acontecer. Por isso que quero ser como você. Você parece bem envolvida na política de Atlântida. Atlas não aborda o conflito entre humanos e isso com compaixão pela humanidade. Acredito que posso trazer a compaixão. Seria bom ter mais uma aliada em Atlântida. Qual é o seu plano? No Metalon de Adamant, eles extraem um metal usado para criar dispositivos como a sua lança. Minha lança é o metal mais forte já forjado. Daria para forjar outras armas nesse lugar? Bem, com lingotes de adamante, sim. Mas preciso de adamante bruto. Sei quem pode forjar ele para mim. Atlas não pode suspeitar do meu plano, então não deixe que te vejam. Ele não está sabendo disso? Vou contar a verdade para ele na hora certa. Por favor, não demore. Adquira adamante bruto. Olha que legal! Temos uma mineração aqui de adamante bruto. Olha que legal! Deve ser um minério de adamante. É meio cristal aqui, né? Que bacana! Muito legal! Você encontra, claro, os metais, né? Você fala assim, pô, mas isso não seria um metal, tal? Está parecendo um cristal. Bom, o metal tem estrutura cristalina, mas ele não tem a aparência de cristal. Mas na forma de minérios, o minério se apresenta na forma de óxido, sulfetos, carbonatos, entre outras coisas, né? E nessas formas, eles aparentam mais esses cristais que a gente está acostumado a ver. Você pegar o sinábrio. O sinábrio é um minério de mercúrio. O mercúrio é aquele metal que todo mundo conhece, que é o único metal líquido à temperatura ambiente. Tá, tem o galho também, que se estiver em Cuiabá, ele também vai estar líquido à temperatura ambiente, né? Depende do lugar que você vai estar, é claro. O sinábrio é um minério muito bonito. Ele parece um rubi. Procura, escreve no Google, depois sinábrio com C, escreve no Google Image que você vai ver. Você vai olhar para o sinábrio, ele parece um rubi. E o que você tem ali é um mercúrio, né? Então é uma coisa que se você aquecer ele e reagir ele com oxigênio, daquela pedra, entre aspas, pedra, que parece um rubi, vai começar a escorrer ali metal líquido, mercúrio. É uma coisa muito mágica, né? Então, continuando a história, então nós tivemos o caos. O caos, de forma, ele sozinho, ele deu origem, por exemplo, Por exemplo, a Erebo e Nix. E aí já começa a ser uma coisa diferente, né? Erebo e Nix, que são irmãos, eles se unem e eles têm, pela primeira vez, começa a gerar filhos de forma sexuada e não só mais assexuada, como o caos fazia. Então, Erebo e Nix, eles se uniram e eles tiveram filhos. Tiveram vários filhos, entre esses filhos tiveram Éter e tiveram Émera também. Éter seria... Então, olha só como que vai a sequência. Você tem o caos. De caos vem a escuridão e vem as trevas. Da escuridão e das trevas, você dá origem... Os dois juntos, eles dão origem ao Éter. O Éter tem várias interpretações para o Éter. Diz que é o próprio vácuo, tem diz que não, que o Éter é o vácuo para a gente. Mas Éter seria o ar que os deuses respiram. Então, é um ar imaterial. O ar que a gente respira é um ar material. É um ar impuro. O ar que os deuses respiram é um ar imaterial. Um ar puro. Então, os deuses respirariam o Éter. Isso é conversa fiada, de acordo, obviamente, com a mitologia grega. Então, claro, esses deuses, eles vieram primeiro. Vieram antes da gente. Vieram esses deuses. E esse Éter que possibilitou a vinda desses deuses, como Zeus, como Poseidon, como Hades, etc. Porque, em tese, eles respirariam esse Éter. Eles são dependentes do ar. Eles podem viver em qualquer lugar do espaço. Por isso que o Goku, na forma deus, ele pode respirar no espaço. Porque aí ele respira o Éter. Não é que ele está sem respirar. Ele respira o Éter. Ele respira o ar dos deuses, tá? Então, deu origem a Éter e deu origem a Emera também. Emera seria o dia. Então, o dia vem da noite. Então, primeiro você tem a noite, depois você tem o dia. A noite nasceu primeiro, depois o dia, de acordo com a mitologia grega. Curioso que Nix, ela teve filho, claro, com Érebo. Nix teve esses filhos com Érebo, que eu falei pra vocês. Éter, Emera, etc. Só que, como Nix também era filha do caos, ela também tinha a capacidade, além de ter filhos da forma assexuada, ela tinha a capacidade de ter filhos da forma assexuada. Ela podia ter filhos sozinha. A partir do quê? Da cisão, da separação. Lembrando que caos significa separação. Então, Nix também teve filhas... Nix, que era noite, ela teve filhos, vários filhos, sozinha. Sem ninguém. A partir do quê? Da divisão, da separação. Então, entre os filhos da noite surge, entre tantos que ela teve, surge Thanatos e Hypnos. Ou seja, a morte e o sono vem da noite. Então, essa noite tem um sentido poético aí, não sei se vocês entendem isso, né? Então, essa noite, o final do dia, o final... O mesmo sentido poético que você tem da primavera, verão, outono e inverno, fazendo uma analogia com isso aos ciclos da vida. Né? A mesma poesia que você tem. Então, da noite, vem o sono e vem a morte, que seria o sono eterno. Né? E aí, que vem o que a gente pode discutir. Na mitologia grega aí, que a gente pode discutir. O que seria a noite? Porque eu falei pra vocês que o dia faz sentido a partir do momento que tem sol. Se não tem sol, não tem dia. Se você considerar que há alguns corpos, alguns aglomerados lá de massa apareceram e não eram sóis, não eram estrelas. E eles estavam na escuridão, então eles estavam de noite. Se você considera que isso é a noite, ótimo. A noite veio primeiro e acabou. E de acordo com a mitologia grega, a noite veio primeiro e acabou. Não tem conversa, tá? Se você considera que a noite é o lado oposto ao lado do dia, Então você tem um planeta, um planeta que ela tá orbitando, um planeta que está orbitando um sol, né? Você tem um planeta orbitando um sol, de um lado é dia, do outro é noite. Então você precisa ter isso. Você precisa ter o sol pra fazer um lado o dia, o outro a noite e o dia seria o oposto da noite e a noite seria o oposto do dia. Se você considera que precisa também ter o sol para ter a noite, simplesmente um corpo vagando pelos confins do espaço, distante de qualquer luz do sol, isso não seria um corpo de noite? Se você considera isso, então dia e noite surgiram exatamente no mesmo momento. A partir do momento que aparece um sol, uma estrela, e ela começa a iluminar algum corpo próximo, exatamente no mesmo momento surge o dia de um lado e surge a noite de outro lado. Exatamente no mesmo momento. Mas de acordo com a mitologia grega, então da noite vem Tânato e vem Hypnos. Então a morte surge, o que eu acho que deveriam surgir ao mesmo tempo, o dia e a noite? Porque a morte deveria surgir a partir do momento que você tem a criação de um ciclo, né? O ciclo do dia e noite, por exemplo. O ciclo de dia e noite que vai propiciar a vida, etc e tal. E aí a vida tem um ciclo de nascimento, crescimento, reprodução, morte, que era como se definia a vida no passado, né? Era a definição de vida que a gente tinha na cartilha lá, Caminho Suave. Será que alguém sabe o que é cartilha Caminho Suave hoje em dia? Não sei. Na minha época era cartilha Caminho Suave que a gente estudava. Era uma boa cartilha, viu? Eu gostava dessa cartilha, acho que não se usa. Mas essa cartilha, não. A torrezinha lazarenta que eu não posso me aproximar dela. Vamos tentar usar... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo... Eu queria muito testar a minha nova habilidade. Tô só dando uma olhada aqui pra não me lascar, né? Eita, nós. Quase que me viu. Eu acho que é o momento, né? Vamos tentar usar. Olha lá. Nossa! Essa habilidade é o bicho, hein? Essa habilidade é o bicho. Matou o cara na frente do outro cara e ele nem sabe o que aconteceu. E aí eu tenho essa habilidade e eu tenho a outra habilidade de quando eu mato alguém furtivamente também o corpo desaparece. Então pronto. Nem ficou o corpo lá caído pro cara se tocar de alguma coisa. Perfeita essa habilidade. Eu tinha que ter usado essa habilidade antes. Essa habilidade é perfeita. Demais. Gostei muito desta habilidade. Então percebam como a evolução do universo na mitologia grega, ela tem uma sequência lógica que faz sentido. Desde o caos, a entropia, a cisão que deu origem a tudo, né? A formação da noite, das trevas, da escuridão, a noite, o dia, a noite que deu origem a dia a partir da escuridão, né? As coisas foram se unindo, se unindo, se unindo. Átomos foram se unindo até que você tinha tanta massa concentrada que a gravidade se tornou tão grande, ficou tanto peso em cima dos átomos mais ao centro dessa concentração de massa que esses átomos começaram a se fundir. Então você tem uma fusão nuclear, átomos de hidrogênio formando átomos de hélio, isso tem uma liberação de energia absurda e você tem luz e aí você tem a formação do dia, né? Então faz sentido. Como pode? Isso que eu fico pensando, né? Ou eu... É porque eu já, obviamente, eu conheço essa história do universo e associo, talvez, o meu cérebro forme, force, aliás, force uma associação com a mitologia grega, talvez é possível, né? Que eles não tinham conhecimento nenhum, assim, no passado. É simplesmente uma história que foi contada e o meu cérebro force uma associação da realidade com essa história. Pode ser isso. Pode ser que eu estou me enganando, né? Pra achar que realmente existe um conhecimento nessas histórias de mais de 2.500 anos atrás. Ou não, talvez os caras realmente, por observarem muito a natureza, eles criaram histórias que realmente representavam a natureza. Fica o meu questionamento pra vocês. O que vocês acham? Vocês acham que eu estou me auto-iludindo e o meu cérebro, ele se força a criar uma correlação? O cérebro humano adora isso, adora encontrar padrões onde não tem, adora correlacionar as coisas. Isso é característico do cérebro humano. Então vocês acham o quê? Que eu estou sendo enganado pelo meu próprio cérebro? E os antigos gregos não sabiam era de nada? Ou realmente eles observaram muito bem a natureza e conseguiram criar uma construção de história, de mitologia, que realmente explica a natureza? Eu gostaria muito de ler a opinião de vocês aí no campo de comentários. Por favor, comente aí o que você acha. Que meu cérebro está me enganando? Ou realmente os gregos tinham conhecimento das coisas da natureza? Por favor, gostaria muito que vocês comentassem aí. Eu vou ler todos os comentários que vocês... Se quem puder, é claro, às vezes a pessoa, ela entende, às vezes a pessoa tem inteligência para entender o que eu estou falando, mas ela não tem conhecimento para argumentar. Então ela está concordando com algo. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque ela tem inteligência, mas às vezes ainda não tem tanto conhecimento. Porque uma pessoa jovem, caramba, que arma legal, hein? Gostei dessa arma. Local concluído, bacana. Se você tiver também conhecimento como argumentar, você pode argumentar também. Colocar aí a sua argumentação no campo de comentários. É claro, já aproveita para deixar seu like, já aproveita para ativar o sininho. É claro, deixa o sininho ativado aí para você ficar por dentro das novidades. Toma, filhinho. Vamos matar mais uma estátua aqui para eu ganhar. Sempre ganho umas pedras preciosas. Obsidianas. Sempre ganho coisas interessantes aí quando eu destruo essa estátua. Quando está a estátua sozinha, não é muito difícil derrotar ela. O problema é quando aparecem 10 caras aí e essas estátuas estão junto aí, que elas dão um baita de um trabalho. Vamos saquear. Uma adaga forjada dos ISO. 2.000, seis e poucos drachmas. Não consegui obsidiana nem pedras preciosas dessa vez, mas consegui muitos drachmas. Então sempre que achar essa estátua sozinha, não vai embora não. Destrua essas estátuas, às vezes você consegue uma parte de traje. Interessante, você desbloqueia no jogo uma parte de traje. Isso acaba valendo muito a pena também. Olha o cristal ali. Que preto, né? Cristal preto ali, parece um quartzo fumê. Existe na natureza cristais pretos também. O quartzo fumê é um exemplo disso, mas não é tão comum da gente ver. Acho que as pessoas não acham tão bonito. Sei lá por quê. Mas existem umas pedras negras também muito bonitas. E no caso aqui, a do adamante. O minério do adamante. Ele bruto, como eles dizem aqui. Eu queria muito saber como é o processo de extração do adamante. Eu duvido que eles vão se aprofundar nisso aqui no jogo, mas eu gostaria muito de saber. Bom, prontinho. Eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Não precisava fazer tudo isso que eu fiz. É claro, no final das contas eu só precisava pegar o minério de adamante. Mas já que eu cheguei no local, eu quis cumprir aqui as exigências do local. A gente vê aqui as colorações vermelhas. Tem o símbolo ali sempre do tridente. Olha que legal aí, ó. Gigantesca, ó. É uma reserva gigantesca de adamante aqui, hein? Caramba. É uma reserva gigantesca, meu. Tá parecendo até... Como é que chama lá o país do Pantera Negra? Caramba, me faltou agora. Nossa, me falhou agora o nome do país do Pantera Negra. Bom, vamos falar lá de novo. Vamos terminar essa missão. Adamante, bruto. Como prometido. É bom ver que você é tão hábil quanto parece. Parece que tentar ser como você foi uma escolha certa. Vai ser preciso mais do que uma arma de adamante pra ser como eu. Que bom, porque não vou forjar uma arma. Mas um dispositivo, isso. Mas só o que você quer é adamante bruto. Até eu levar para um bom ferreiro capaz de forjar um dispositivo, isso com o adamante. Bom, você sabe onde encontrar a Dicasta quando precisar dela. O forjamento demora. O que vamos fazer trará uma mudança sem volta para Atlântida. Não deixe de realizar todas as suas tarefas de Dicasta antes de me encontrar na Doma de Atlas. Quase subi de nível, hein? Quase cheguei no level 70. Existem materiais que você vai desbloqueando, você acha um traje lá qualquer, uma armadura. Você acha aquela armadura de ferro. Aí você vai subindo de nível, sei lá, você chega no level 25. Aí você desbloqueia o material ferro escuro, por exemplo, ferro negro pra aquela armadura. Você chega no level 35. Você desbloqueia o material cobre pra aquela armadura. Chega no nível 45. Você desbloqueia o material prata. Chega no nível 60. Você desbloqueia o material ouro. Depende da armadura. Tem armadura que o nível vai ser maior, tem armadura que o nível vai ser menor pra você desbloquear. Às vezes até o mesmo material. Se eu não me engano, o nível mais alto pra desbloquear todos os materiais aqui é o nível 70. Chegou no nível 70, você desbloqueia todos os materiais de todas as armaduras aí que você tem. No caso, tá faltando aí uma armadurinha de ouro. Tá faltando material ouro pra algumas armaduras aí que eu tenho. Então, daqui a pouquinho, eu chego no nível 70, não vai ter mais o que eu desbloquear de material pras armaduras. Bom, eu não tinha... Eu percebi porque tava olhando, né? Vocês viram que quando eu tava viajando ali, apareceu o símbolo da sincronia, o símbolozinho da águia. Eu achei que eu já tinha descoberto todos esses locais e subido em todos os lugares locais pra sincronizar. Pelo jeito, não. Tá faltando um. Então, já vou lá. Já aproveito e mostro pra vocês também, porque é muito bonita a sincronização, né? Aparece a águia voando em volta, mostra todo o cenário. O cenário aqui do local é espetacular. É Wakanda, o nome do país caramba, do Pantera Negra. Nossa, eu tentando escalar, tem uma escada aqui, mas eu sou uma besta mesmo, né? Uma escada aqui. De boa, eu tentando escalar lá, igual o maluco. Então, é... É Wakanda, né? O rei T'Challa de Wakanda. Então, Wakanda é o lugar que tem praticamente tudo vibrando no mundo. E aqui, Atlantis, é o lugar que tem praticamente todo o adamante do mundo. Claro, a gente achou um pedacinho, outro de adamante na Grécia. Também sabe, Deus, como foi parar lá. E engraçado que não parecia dessa maneira, né? Não era um cristal preto assim, dessa maneira, conforme a gente viu aqui o minério de adamante. Mas legal, eu vou poder em algum momento forjar algumas armas bem poderosas aí. Já tô ganhando umas armas legais. Vocês viram aí, achei até uma... Eita, olha que travada louca. Travou o cavalo pra carregar, né? Essa parte aqui do cenário. Travou o cavalo, mas a câmera não. Eu podia ficar girando a câmera aí em volta do cavalo. Bom, vamos subir aqui então. Que aí eu já faço mais essa sincronização. A gente já dá mais uma olhada aí no cenário. A torre do intelecto. Sobe aqui e fica mais inteligente. A torre do intelecto. Viagem rápida desbloqueada. E eu acho que agora eu consegui desbloquear todas as viagens rápidas. Acho eu, né? Acho que não tem mais nenhuma viagem rápida aí pra eu desbloquear. Bom, tem muita missão aqui ainda pra eu fazer. Vou fazer, claro. Vou mostrar todas pra vocês. Então era isso aí que eu queria mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e deixe o seu comentário. Responda aí a pergunta que eu tô muito curioso pra saber a resposta de vocês. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Eita, tem mais um lugarzinho ali perto. Eu achei que tava distante. Marquei ali e falei, putz, deve estar distante pra caramba este local aí. Mas já que tá pertinho... Como engana, né? O 3D às vezes. Marquei ali e falei, bom, deixa eu marcar que depois eu vou pra lá. Achei que tava distante pra caramba. Mas tá bem pertinho. Deixa eu só aparecer na tela o que que é isso aqui. E eu já termino o vídeo. Arquivo de... Ah, mais um local pra eu achar lá uma das... Mais uma revelação. Já descobrimos aqui onde é o local. Então vocês já sabem onde está a terceira revelação. Já mostrei então todos os locais das revelações pra vocês. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!